Em São Carlos, a UPA do Cidade Araci foi habilitada pelo Ministério da Saúde para receber R$ 100 mil por mês. O recurso vai auxiliar nos gastos das UPAs que a cidade possui. Karine Teixeira. Segundo a Prefeitura, o custeio total das três unidades de pronto-atendimento é de aproximadamente R$ 2,7 milhões, uma média de R$ 900 mil cada. As duas outras unidades já são habilitadas, sendo que a da Vila Prado recebe R$ 170 mil e o do Santa Felícia recebe R$ 100 mil. De acordo com a Secretaria de Saúde, o dinheiro para custear a unidade vinha do investimento das duas outras e, por isso, a habilitação é um motivo de satisfação para a saúde pública municipal. A pasta agora vai buscar o credenciamento. A unidade do Cidade Araci, que também é referência para a população dos bairros Presidente Collor, Antenor Garcia, Zavaglia e Eduardo Abdelnur, atende cerca de 300 usuários por dia, uma média de R$ 9 mil por mês. Esse investimento viabiliza a ampliação dos atendimentos aqui na UPA do Cidade Araci, desafogando as demais unidades de pronto-atendimento. Karine Teixeira, de São Carlos, para o Jornal da Clube.